Neste vídeo aprenderemos sobre os equalizadores gráficos das Maidas Pro 2 e Pro 2C. Nas consoles Pro 2 e Pro 2C, nós podemos utilizar até 28 equalizadores gráficos DN370 Clark Technic ao mesmo tempo. Porém, devemos vir até Preferências e aqui nessa aba Show, nós vamos determinar como que vamos trabalhar com 6 máquinas de efeitos e 8 equalizadores gráficos, 5 máquinas de efeitos e 12 equalizadores gráficos, 4 máquinas de efeitos e 16 equalizadores gráficos, 3 máquinas de efeitos e 20 equalizadores gráficos, 2 máquinas de efeitos e 24 equalizadores gráficos ou 1 máquina de efeitos e 28 equalizadores gráficos. Vamos deixar aqui 6 máquinas de efeitos e 8 equalizadores gráficos. Agora nós vamos até a tecla Screen Access, primeiro efeitos e segundo equalizadores gráficos. Aqui está o meu rack com 8 equalizadores gráficos. Eu clico no meu equalizador gráfico e aqui nesse canto eu escolho qual a saída da console. Eu vou estar trabalhando com esse meu equalizador gráfico. Então eu posso colocar em qualquer um dos 16 Auxiliar Sands, em qualquer um dos 8 Matrix, no Master L, Master R ou no Mono. Vamos colocá-lo no Auxiliar 1. Ok. Eu posso trabalhar nesse equalizador da seguinte forma. Eu posso usar os controles assignáveis e ter uma equalização de uma oitava inteira ou trabalhar através também dos controles assignáveis, equalizando apenas uma frequência. Ou eu também posso selecionar o Auxiliar 1, onde está o meu equalizador gráfico, usar a minha tecla aqui da navegação avançada, gráfico, equalizador gráfico. E agora eu tenho os controles do meu equalizador gráfico aqui nos oito faders do VCA. Aqui, através dessas setas scroll, eu vou navegando através de todas as 31 bandas do meu equalizador gráfico. E eu tenho aqui também a minha tecla de flat, onde eu posso fletar o meu equalizador. E também posso, após ter feito uma equalização, eu posso salvar essa equalização dentro do library, dando um nome para este meu equalizador. Monitor 1. Enter. Ok. Eu posso chamar um segundo equalizador e carregar esse preset. Ok. Ok. Ok.